Olá, galera! Bem-vindos ao canal Matemática, Teoria e Prática. Eu sou o professor Denilson e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Tangram e o Teorema de Pitágoras. Você sabe o que é um Tangram? Você conhece o Teorema de Pitágoras? O que um tem a ver com o outro? Então, nesse vídeo, nós vamos associar os dois e nós vamos demonstrar o Teorema de Pitágoras usando o Tangram. Roda a vinheta aí para a gente continuar. Então, galera, como eu estava falando, nós vamos associar o Tangram com o Teorema de Pitágoras. Nós vamos demonstrar o Teorema de Pitágoras usando o Tangram. Se você gostou da ideia, vá deixando logo o seu like para a gente produzir outros vídeos bem legais sobre assuntos interessantes na matemática. Nós vamos montar também, vamos ensinar você a construir o Tangram antes de fazer a demonstração. E preste bem atenção que o vídeo está muito legal hoje. Vamos lá, galera? Bem, galera, nós vamos iniciar o nosso vídeo de hoje falando sobre o que é o Tangram. O Tangram é um quebra-cabeça geométrico chinês formado por sete peças, chamadas TANS. São dois triângulos grandes, dois pequenos, um médio, um quadrado e um paralelogramo. Utilizando todas essas peças, sem sobrepô-las, podemos formar várias figuras. Você encontra no mercado, gente, o Tangram nesse modelo aqui. Esse aqui, no caso, é feito de madeira e dá para fazer várias formas geométricas. Então, o Tangram nada mais é do que um quebra-cabeças. Beleza? Como é que você pode construir um Tangram? Você pode fazer um Tangram em casa de papel, de papelão ou mesmo de EVA. Então, vamos ver como é que é feito aqui. Você pega um quadrado e divide em 16 partes, ou seja, cada lado é dividido em quatro partes iguais. Aí, quando você cruza aqui os valores dos lados, formam 16 quadradinhos dentro desse quadro. Como é que você faz para montar as peças do Tangram? Bom, primeiro você vai fazer uma linha diagonal que vai cruzar desse vértice aqui para o outro. É uma diagonal do quadrado. A segunda parte, você vai pegar uma outra diagonal paralela a essa, só que ela vai começar bem aqui. Em seguida, nós vamos fazer essa outra linha aqui, que é perpendicular a essa diagonal. A outra linha, ela vem aqui, basicamente segue como se fosse a segunda diagonal do quadrado, só que é bem aqui, ela para e aí ela desce para cá. Então, se você quer fazer isso em casa, dá um pausa aí no vídeo e vê como é feito o corte. Aí você pode fazer de vários materiais. E aí, quais são as peças que nós vamos ter aqui? O primeiro é esse triângulo vermelho. Estou colocando aqui para as cores diferenciar, são os dois triângulos maiores. Você tem aqui os dois triângulos menores. Você tem o triângulo médio, o quadrado e o paralelogramo. Pronto. Você montou o Tangram. Não é fácil? Vamos adiante. Como eu falei, com o Tangram, você pode montar várias figuras. De acordo com a enciclopédia do Tangram, você pode montar até 5 mil figuras. Então, essa primeira figura aqui, ela parece uma pessoa correndo, né? Parece uma pessoa correndo. Então, nós vamos pegar aqui o Tangram, imaginando que é aquele Tangram lá de madeira, e vamos encaixar todas essas peças na figura. Vamos ver como é que faz? Vamos pegar primeiro aqui essa peça vermelha. Lembrando que você pode rotacionar essas peças do jeito que elas estão aqui. Elas podem ser rotacionadas, tá? Você pode montar aqui. Aí vem azul. Em seguida vem o quadrado. Vai ser como se fosse a cabeça. Esse triângulo menor amarelinho aqui vai ser um dos pés. Ele foi rotacionado. O verdinho aqui vai ser o outro pé. Aí nós temos aqui o triângulo roxo, né? E, por último, o paralelograma. Então, observe aí que encaixou-se correto as sete peças aí do Tangram. E o que o Teorema de Pitágoras tem a ver? Vamos lembrar que o que diz o Teorema de Pitágoras? É um dos teoremas mais famosos da matemática. E é muito importante por ter influenciado grandes resultados matemáticos. Então, eles utilizavam o Teorema de Pitágoras para provar outros teoremas ou outras definições matemáticas. O que diz o Teorema de Pitágoras? Dado um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é sempre igual à soma do quadrado dos catetos. Então, você tem aqui, ó, o triângulo retângulo. Esse Azinho aqui é a hipotenusa, que é o lado maior que tem no triângulo. Ele tem um ângulo de 90 graus aqui. A hipotenusa sempre é oposta ao ângulo de 90 graus. E o C e o B são os catetos. Então, se você for colocar aqui de acordo com o Teorema de Pitágoras, você vai pegar essa hipotenusa aqui ao quadrado. ela vai ser igual à soma do quadrado dos catetos. Esse aqui que é o Teorema de Pitágoras. Vocês devem lembrar muito bem, né, gente? Então, vamos adiante. Agora, demonstração do Teorema. É aqui que vem o encaixe entre o Tangram e o Teorema de Pitágoras. Nós vamos pegar aqui um triângulo retângulo. E em cima de cada um dos lados, nós vamos montar esses quadrados. Por exemplo, aqui nós temos a hipotenusa. Formamos um quadrado com o tamanho do lado da hipotenusa. E os dois catetos também. Tem o cateto aqui, C, que formou um quadrado aqui também. E o cateto, B. Então, pelo que diz aqui o Teorema, diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Esse é o nosso Teorema. É isso que nós queremos demonstrar. Nós vamos pegar o Tangram e colocar nessa parte aqui maior, tá? Nós vamos pegar aqui as peças do Tangram, que são as sete peças. Aqui tem três, quatro, cinco, seis, sete. Encaixou perfeitamente. Nós vamos pegar essas peças e distribuir nesses dois espaços que tem aqui. Porque o que é o quadrado de A? Isso nada mais é do que a área desse quadrado. Quando eu pego a hipotenusa aqui e formo o quadrado de lado A, a área dele vai ser A². O quadrado formado pelo cateto C, de lado C, ele é C². E o quadrado formado pelo cateto B, de lado B, a área B². Então, vamos lá, galera. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui. Vou pegar primeiro o vermelho. Ele vai ser colocado aqui. Ele pode ser rotacionado. E o azul? Fechou essa área aqui. Sobrou o quê? Sobrou essas cinco peças de cima. Vamos ver se encaixa perfeitamente aqui. Então, tem uma, que é a lilás, duas, que é a verde, três, que é o quadrado, quatro, que é o paralelograma, e cinco, que é o triângulo amarelinho. Então, vê bem, gente, que deu para a gente fazer aqui tranquilamente mostrar. Então, dá para você perceber que a área da hipotenusa, ou seja, a², é sempre igual à soma do quadrado dos catetos. E aí, onde nós queríamos chegar, espero que vocês tenham gostado dessa demonstração. Não é uma demonstração da matemática teórica, mas nós estamos utilizando uma prática e inserindo o tangrã junto com o teorema de Pitágoras. Vai deixando seu like aí. E espero que vocês tenham gostado dessa aula, beleza? Até outra aula, gente!